Olá! Todas as oito palmeiras imperiais da Praça da Independência serão trocadas. Elas foram atacadas por fungos e novas espécies com alturas entre 4 e 6 metros serão plantadas no lugar. As árvores foram doadas pelo Rotary Club de Santos. E uma parceria entre a Prefeitura e a Fundação Lusíada vai garantir a construção de novas policlínicas na cidade. Todas seguirão o mesmo padrão das unidades que foram entregues recentemente pela administração municipal. E comece o esquenta de Réveillon. Três hotéis de Santos já registraram 100% de ocupação. A previsão é que cerca de 225 mil veículos passem pelo sistema Anchieta Imigrantes, com destino a Santos. Eu fico por aqui e até a próxima!